O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na última quarta-feira, dia 28, a prévia da população dos municípios brasileiros. Limeira apontou redução em comparação ao período anterior. No ano passado, a cidade de Limeira ficou com população estimada em 310.783 pessoas. Porém, na prévia deste ano, o número surpreendeu, registrando 305.169 pessoas, com recuo de 1,8%. O Brasil possui 5.570 municípios e a estimativa populacional ficou em 207.750.291 até o último dia 25 de dezembro. Para entregar os dados ao TCU, Tribunal de Contas da União, o IBGE apurou 83,9% da população brasileira. Porém, ainda não divulgou as datas para entregar o resultado final. Com informações de Limeira, Fernando Covre, para a Educadora.